O desenvolvimento sustentável é o que garante melhores condições de vida para todos. Na região do Xingu, o governo federal, estadual, prefeituras e sociedade civil construíram um plano de desenvolvimento regional sustentável com o objetivo de aproveitar os benefícios do empreendimento Belo Monte e reduzir os possíveis impactos de natureza social e ambiental. Junto com o plano, o governo federal instalou uma representação que irá ouvir as reivindicações da população. A Casa de Governo, e fortalecendo a presença do poder público, organizou uma grande parceria com o governo do estado e prefeituras da região, a Operação Cidadania Xingu. A Operação Cidadania Xingu começou com a realização de reuniões em cada um dos municípios, localizados na área de influência da usina de Belo Monte, com o objetivo de buscar alternativas para regularização fundiária, saúde, educação, segurança pública e estradas da região. E nos seminários realizados durante os mutirões, foram tratados os temas mais relacionados com a produção. Toda a região passa por uma grande transformação. A construção de Belo Monte já mexe com a vida e a economia dos municípios. Para atender as necessidades da população, foram feitos mutirões de cidadania. Porto de Moçadão, Porto de Moçadão e Curupá. Pegamos a estrada e estamos aqui pela manhã já descarregando para montar a terceira cidade, que é a Medicilândia. Termina a Medicilândia, rumo a Placas, próxima cidade. Aquela correria, as estradas, aquela poeira. Mas estamos firmes, levando a cidadania para o povo do Pará. A população procurou resolver as pendências das suas terras, orientação técnica para produzir e comercializar, atendimento da Previdência, retirada de documentos. Até um jovem de 15 anos, morador de uma área de difícil acesso, finalmente passou a ter um nome. Qual é a história do Tatu? Rapaz, o Tatu a gente ficou sabendo, pelo senhor de Amanso, que ele não tinha nome, né? Disse que o apelido era Tatu. E você está vindo de onde? Do Pontal. Para a gente poder chegar lá, a gente rodou 120 quilômetros. A estrada não é muito boa, aliás, não é boa não. Não tem estrada. Aqui que é o meu seringal. Aqui é onde eu trabalho, aí eu corto aqui, aí daqui que eu como e bebo com a minha família. Faz muitos anos que eu corto seringa. Aqui nós estamos na ilha do Urubuquara. Rapaz, eu vim do Paraná com seis anos. Pode dizer, um pioneiro do Urubuquara, né? Trinta e um anos já. Nós temos já uns 20 mil pés de cacau, já um pouco novo, né? E acho que já temos 15 mil já produzindo. Aqui é tudo por conta própria. Tem dificuldade para cortar o urubuquara, não. Isso é só botar a estrada. Só botar a estrada. Aqui a gente vai cortando, vai deixando aqui na vasilha, né? Aí ela vai aqui, ela vai colhando aqui, e aí daqui a gente... O sofá é só juntar e levar para o patrão. E passar a verba para a gente. Qual é o nome que você vai escolher lá? Benedita. Você gosta desse nome? Gosto. Você está com que idade, Tatu? Estou com 15. E ainda não foi registrado? Não. Vai ser agora? É. Está nervoso? Muito feliz. Não tem algum título de terra? Não tem nada? Não. Nada, nada. Só contrato, compra e venda mesmo. Por isso que nós meximos nessa terra legal, que é para titular a terra, é para ficar mais fácil, né? Para fazer um financiamento. Eu acho que fica mais fácil. Nós queremos ir para ajeitar o nosso documento da ilha, onde nós moramos. Eu já penso assim, pegar uma indenização, mas também pegar uma aposentadoria para ser até o final da vida. Estamos perto de receber o título, né? E aí vai ser a votabilidade. Ou outra vida. Aí tem documento aí. É a mesma coisa com o cidadão, né? O cidadão, enquanto ele não é registrado, ele não é cidadão. O documento é a primeira coisa principal com o brasileiro. Tirar o CPF. Trocar a identidade. Resistro, segundo a vida. Estamos ajeitando aí a minha aposentadoria, né? Eu vim fazer o cadastro da minha ilha, né? Já começa a legalizar a DNA de hoje. Sem ele, a gente fica de pé e mão, os cadrados, né? Que não pode nem sair do lugar, não é verdade? De 3 de agosto a 5 de outubro, 300 servidores federais de mais de 30 órgãos públicos, servidores estaduais e municipais, organizações da sociedade, trabalharam para atender a população. A Operação Cidadania Xingu se transformou numa grande ação de cidadania e desenvolvimento. Pela primeira vez, com muita luta, eu consegui tirar o registro dela. Estou feliz da vida de ter conseguido. Aproveitei a oportunidade de me tirar. E tem que ter o registro, porque se não tiver, ela não vai poder estudar. Quem tinha dificuldades de acesso ao crédito bancário, ao título da terra, agora não tem mais. Quem nunca teve certidão de nascimento, CPF, carteira de trabalho, benefícios da Previdência, agora tem. Esses órgãos chegando até a gente ainda é muito melhor, porque a gente mora no interior, a gente tem pouco acesso, né? Com as políticas públicas. Então, o governo chegando até a gente, isso é uma maravilha. E quem estava de fora dos programas sociais do governo, aproveitou para fazer o cadastro único, que dá acesso ao Bolsa Família. Não há desenvolvimento sem cidadania, do recém-nascido ao mais idoso. Para ir para o hospital, fazer exames, essas coisas, se não tivesse cartão, a gente não tem, né? Então, ele é muito importante. Porque agora eu posso me consultar em qualquer região do Brasil, né? É isso aí. A gente veio para partir o lote que está em nome de um só, né? E vamos partir a documentação. Tentar legalizar ele agora, né? Aproveitar. Conseguimos. Tem papel. Fiz um cadastramento. Recebeu o documento e depois para ver se chega a água da barragem lá e ser indenizado, né? Hoje vai ser um dia muito especial para mim. Uma alegria, uma emoção muito grande mesmo de ter esse documento na minha mão. A terra está legalizada e se Deus quiser, vou partir para uma escritura agora para não ter problema. Vim do Pontal. Para mim, valeu, senhor. Porque eu não tinha documento a primeira vez que estou tirando. Eu me senti feliz. Qual a importância de fazer um documento para você? Em estudar. Fazer tudo. Para nós, é um motivo de muita alegria. A gente, as pessoas, a gente não tem um documento e a gente conseguir rápido. É uma facilidade muito grande e a gente agradece muito o povo que vem de fora para fazer esse abecuado. O mutirão inicia uma nova fase da presença do Estado brasileiro na região. A integração entre os governos acelera o acesso das famílias às políticas públicas. O governo federal está tomando medidas estratégicas e antecipadas para que a construção da usina seja decisiva para o desenvolvimento regional. O trabalho aqui é cadastrar as pessoas que têm terras ou ocupo áreas aqui na região e que ainda não foram regularizadas. Isso tem um impacto muito grande na economia da região porque ele adquire o título, ele passa a ser proprietário, ele vai ter acesso às linhas de crédito. Isso também, com certeza, diminui os conflitos na região. Em 63 dias de caravanas, a Operação Cidadania Xingu fez 175 mil atendimentos em 12 mutirões. Na saúde, 103 mil atendimentos. Na documentação, 41 mil pessoas atendidas. Na Cidadania, 6 mil. E mais 24 mil atendimentos nas áreas fundiária, assistência técnica, crédito e pesca. O Xingu vai ajudar o Brasil a crescer e o governo vai ajudar o povo do Xingu a se desenvolver com respeito aos direitos e cidadania na construção de uma vida digna para todos. Operação Cidadania Xingu Patrocínio Norte Energia Realização Prefeituras Governo do Estado do Pará Governo Federal País rico é país sem pobreza. Obrigado. O Xingu A Cidadania Xingu A CIDADEIRA Governo dos Sgem A CIDADEIRA A CIDADEIRA Obrigado.